CAPÍTULO IV. DOS AFASTAMENTOS SEÇÃO I. DO AFASTAMENTO PARA SERVIR EM OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE SUBSESSÃO I. DO EXERCÍCIO EM OUTRO CARGO Artigo 152. Desde que não haja prejuízo para o serviço, o servidor efetivo pode ser cedido a outro órgão ou entidade dos poderes do Distrito Federal, da União, dos Estados ou dos Municípios, para o exercício de Inciso I. Emprego ou cargo em comissão ou função de confiança, cuja remuneração ou subsídio seja superior a A Línea A. Um décimo do subsídio do Secretário de Estado no caso do Distrito Federal A Línea B. Um quinto do subsídio do Secretário de Estado nos demais casos Inciso II. Cargos integrantes da Governadoria ou Vice-Governadoria do Distrito Federal ou da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Inciso III. Cargo em comissão ou função de confiança em Gabinete de Deputado Federal ou Senador da República integrante da bancada do Distrito Federal Inciso IV. Cargo em comissão ou função de confiança de Secretário Municipal nos Municípios que constituem a RID Inciso V. Cargo em comissão ou função de confiança, nas áreas correlatas da União, de servidores das áreas de saúde, educação ou segurança pública § 1º. A sessão de servidor do Poder Executivo para órgão do Poder Legislativo aplica-se o seguinte Inciso I. No caso da Câmara Legislativa, podem ser cedidos até cinco servidores por Gabinete Parlamentar Inciso II. No caso do Congresso Nacional, podem ser cedidos até dois servidores por Gabinete de Deputado Federal ou Senador da República eleito pelo Distrito Federal § 2º. A sessão de servidor é autorizada pelo Inciso I. Governador, no Poder Executivo Inciso II. Presidente da Câmara Legislativa Inciso III. Presidente do Tribunal de Contas § 3º. Em caráter excepcional, pode ser autorizada a sessão em requisição fora das hipóteses previstas neste artigo e no artigo 154 § 4º. O servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver cedido Artigo 153. A sessão termina com a Inciso I. Exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido, salvo se houver nova nomeação na mesma data Inciso II. Revogação pela autoridade cedente § 1º. Terminada a sessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o sessionário e o sedente Artigo 154. O ônus da sessão é do órgão ou entidade sessionária § 1º. Excetua-se do disposto neste artigo, passando o ônus para o órgão, autarquia ou fundação sedente, a sessão para exercício de cargo Inciso I. Previsto no artigo 152, segundo, a quinto, e parágrafo I. Inciso II. Em comissão da administração direta, autarquia ou fundacional de qualquer dos poderes do Distrito Federal Artigo 155. Na sessão com ônus para o sessionário, são ressarcidos ao órgão sedente os valores da remuneração ou subsídio, acrescidos dos encargos sociais e das provisões para férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade § 1º. O órgão ou entidade sedente tem de apresentar ao sessionário, mensalmente, a fatura com os valores discriminados por parcelas remuneratórias, encargos sociais e provisões § 2º. Havendo atrasos superiores a 60 dias no ressarcimento, a sessão tem de ser revogada, devendo o servidor reapresentar-se ao seu órgão, autarquia ou fundação de origem § 3º. Fica autorizada a compensação de valores, quando o Distrito Federal for sedente e seccionário de servidores § 2º. Artigo 156. O servidor, quando no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, fica afastado das atribuições do seu cargo de provimento efetivo § 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos § 2º. No caso do § 1º, a remuneração do segundo cargo efetivo depende da contraprestação de serviço e da compatibilidade de horário com o cargo em comissão ou função de confiança § 3º. A contraprestação de serviço e a compatibilidade de horário com o cargo em comissão ou função de confiança de que trata § 2º devem ser declaradas pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos § 4º. Independentemente da contraprestação do serviço, se a soma das horas de trabalho dos cargos em regime de acumulação não superar 44 horas semanais, o servidor afastado na forma deste artigo faz jus à remuneração ou subsídio dos dois cargos efetivos, salvo no caso da opção de que trata o artigo 77, § 2º.